Tivemos a nomeação para o Pocman lá no IBGE, teve toda a Mira Leitão batendo pesado, Rede Globo com jornalismo de guerra, voltando a grande mídia com jornalismo de guerra, voltando jornalismo de guerra contra o Lula, o governo Lula, principalmente em relação ao IBGE. E aí as pessoas não compreendiam a importância do IBGE e agora começam a compreender, né, Tereza? Por quê? Quando você vai num médico, o que ele pede para você? Bom, primeiro ele vai me ouvir, né? Para depois ele me pedir exames, né? Ou contar a sua história de vida, né? Está pedindo dados, informações, né? É isso aí. A história, né? A história de vida, né? O exame para ele, a partir daí, formular um diagnóstico, né? E fazer o inicial tratamento com você. Então, não foi à toa que o Bolsonaro, ele quis destruir o IBGE. Porque o que é o IBGE para o Brasil, para a sociedade brasileira? Exatamente esse local onde vão ser coletados essas informações, esses dados. A sociedade, né? Se você tem informações corretas, se você tem um diagnóstico correto da realidade do Brasil, né? Então, qual é o diagnóstico correto da realidade do Brasil? A concentração de renda. Você vai ter que ter um tratamento adequado. Se você não tem IBGE para fazer essa radiografia, isso aí fica escondido, fica mascarado. O problema é da educação, né? Da saúde, então isso aí tudo com a questão da população brasileira, que antes não se sabia nem qual era. Então, o IBGE é fundamental para que se tenha as informações corretas, para que se encontrem também os diagnósticos e as soluções corretas para a sociedade brasileira. Então, não conheço o Pocman, sei que ele é muito bem falado, muito bem avaliado, que ele não tem mais nada para acrescentar no currículo látis dele, que é aquele currículo que a pessoa vai inserindo ali, né? Tudo que fez, livros que escreveu. As pessoas elogiam muito ele, que é um excelente palestrante, é um excelente... Os livros são excelentes, né? E agora causou esse incômodo nos bilionários que se acham donos do Brasil, não é, Tereza? Exato. Família Marinha mandou artilharia pesada já contra o governo Lula, através de Miriam Leitão, através de outras baixarias, né? Porque, inclusive, passaram a dizer que ele iria mentir os dados, iriam manipular os dados, antes da pessoa até ser nomeada. Aí o Lula, com base nisso, mandou a SECOM antecipar a nomeação dele, quando viu que ele estava sendo malhado pior do que Judas, né? Estava sendo bombardeado pior do que a Ucrânia, entendeu? Sofrendo uma artilharia, né? É. Estava lá como se ele estivesse no meio da guerra lá, a Rússia e a Ucrânia, mas aí entrou a Simone Tebbit. Inclusive, com a Simone Tebbit, para quê? Quando você está jogando, você está em campo, agora vamos trazer aqui para o futebol, você tem 11 jogadores para jogar, não é isso? 11 de um lado, 11 de outro. É, mas se tem alguém em uma posição, que não é tão bom assim, tem um craque sentado no banco, o que ele vai falar? Pô, vou perder a posição, não é isso? Sim. Então a Simone Tebbit está com medo ali de perder a posição. Chamou os amigos para bater no Pocman. Os amigos dela é quem? Rede Globo, isso e aquilo. Mas aí o povo engrossou, inclusive já teve Estadão, entrou também, Folha, entrou na agressão contra o Pocman e até falando que a Simone Tebbit tem que sair do governo e graças a Deus que saia. Tomara que saia, né? Se é por falta de ir até logo, vamos dar o adeus à Simone Tebbit. Então, assim, teve esse bafafá na semana aí. Aí eu queria passar para você, que também acompanha aí as notícias, que eu sei, né? Mas aí agora a gente vai fazer uma coisa mais dinâmica, depois vai entrar na leitura aqui. Vamos lá. Mas eu vou passar para você fazer suas considerações iniciais aí, Felipe. Na verdade, essa semana eu fiquei meio desligada do cenário político. Só na luta política? É, eu estava fazendo outras atividades, eu nem sabia do Pocman, não sabia que tinha causado essa metralhadora contra ele, né? E a gente sabe que alguma coisa vai estar incomodando a burguesia, né? Porque, igual você colocou muito bem, o IBGE são estudos necessários para você fazer uma... Enxergar como vive essa sociedade hoje, para você enxergar um possível planejamento familiar, para você ver onde você tem muito mais dados sobre as famílias. Isso é importantíssimo. E realmente as pesquisas que foram feitas na época aí do ex, né? Falavam que a pesquisa nem... Não foi à toa que ele tentou destruir o IBGE, não fez nada. Exatamente. A pesquisa não foi nem concluída. Então, um país não pode ficar sem dados, né? Porque tem as políticas sociais. Como que você vai enxergar uma dimensão desse país sem... Aí até o incompetente pode falar que é competente, né? É, exatamente. Você chega lá, procura o médico, não faz exame, não faz nada. Aí ele te dá uma aspirina. E aí o problema não é da aspirina, não é com a aspirina. Aí depois, você que eu quero falar, o paciente. Sim, sim, sim. Não é você, Tereza, o paciente. É. O paciente chegou lá no médico, não tem exame nenhum, não tem informação nenhuma, mas chega lá se questionando de dor, dor de cabelo. Ah, toma aqui um aspirina para você, vai te fazer bem. Aí depois ele vai descobrir que estava com câncer. É. Aí ele vai poder falar. Não, você não... Como é que eu ia saber que você estava? Você estava só se questionando de dor de cabeça. Você não falou outra coisa? Né? Não tinha nenhum exame, não tinha nada, não tinha nenhuma informação. Aí o pessoal... Até o incompetente vira competente. É. Ele vai falar só de mentiras e fake news. Agora, se tem o IBGE, se tem estatística, né? Se tem informações estatísticas, né, Tereza, assim, ali, confiáveis, ali não. Aí você tem um tumor aqui, você tem um câncer maligno. Temos que fazer um tratamento aqui urgente. Exatamente. Então, essa que é a questão aí que está assombrando aí os bilionários. Então, essa que é a questão aí que está assombrando aí.